E aí galerinha do canal, queria mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo aqui agora Fui privado de lutar as batalhas ali agora, ali ó, ficou tudo preto e branco Fui privado, aí eu tenho que abrir os meus baús, só que eu não quero abrir Não dá pra voltar mais não Não dá pra sair, vou apertar pra voltar, quer sair do jogo Aperta lá nos baús e nas cartas, fica tudo preto e branco, não dá Deixa eu ver o que mais aqui Aqui não vai dar mais nada E aí galera, vou sair do jogo aqui e vou voltar de novo Tem que abrir os baús, cara, não, mas eu tenho que abrir tudo de uma vez depois Vou sair do jogo e abrir de novo pra ver Apertação galera Isso aí aqui